Boa tarde, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje, mais uma vez, estamos aqui para gravar esse vídeo. Primeiramente, agradecer ao nosso Senhor. Obrigado, meu Deus, por essa oportunidade de gravar mais esse vídeo. E agradecer a todos vocês. Um grande beijo a todos. Sou muito feliz com tudo, meus amores! Boa tarde, gente! Tudo bem com vocês? Nós vamos fazer o quê, Sarinha? Nós vamos fazer uma receitinha que é um bolo de polvilho de frigideira feito com apenas três ingredientes. Muito fácil, muito, muito delicioso. É uma ótima opção para o café da manhã, o café da tarde, o café da noite, o lanche. Não é isso, mãe? Isso mesmo, pessoal! A gente vai compartilhar com vocês uma receitinha prática, fácil, rápida e econômica e muito... Saborosa! Pronta em 10 minutos na frigideira. Não é isso, mãe? Isso mesmo! Então, para essa receitinha, a gente vai precisar de quê, Sarinha? Apenas um ovo, um copo de polvilho doce, um copo de queijo mussarela ralada e uma colher de fermento. Não é isso, mãe? Isso mesmo! Então, vamos começar essa delícia de receita? Vamos lá! Então, pessoal, voltando. A gente pegou uma vasilha e agora a gente vai começar essa receitinha. A gente vai precisar de quê, Sarinha? Apenas um ovo. Isso mesmo, pessoal. E aqui, ó, agora a gente vai pegar um fuê e vai misturar esse ovo bem misturadinho. Então, pessoal, voltando. Fiquei fazendo isso, batendo, misturando, bem misturadinho esse ovo. E agora já está misturado. Agora a gente vai começar colocando o quê, Sarinha? Um copo de polvilho doce e a medida do copo é de 200 ml. Isso! Aí você vai fazendo isso, pessoal. Vai misturando até desmanchar esse gruminho. Esse é o momento, se você quiser colocar uma pitadinha de sal, você pode, né, Sarinha? Sim! Se você for usar o queijo que não tem sal, esse é o momento de você colocar. Porque geralmente os queijos hoje em dia tem sal, muito sal, né? Sim! Então, aqui a gente vai colocando, ó, vou colocar a metade do copo e vou fazer isso. Misturando. Bem misturadinho. Rapidinho, ó. Sai todos os gruminhos. Vou colocando mais. E aqui a gente vai fazendo o mesmo processo. Então, eu vou ficar aqui misturando e já já a gente voltar. Então, pessoal, agora eu vou colocar o restante do copo, ó. Esse polvilho que a gente tá usando, Sarinha, você já falou qual é? É o polvilho doce. Isso mesmo, pessoal. E aqui a gente vai fazendo isso, esse processo. Agora a gente vai colocar o que, Sarinha? Um copo de queijo mussarela ralada. Ou então, qualquer queijo que você preferir, né, Sarinha? Também dá certo. Sim, qualquer queijo que você preferir ralado dá certo nessa receitinha. Sim. Aí o que a gente vai fazer, pessoal? Como vocês viram, ficou ruim pra misturar. Olha. Porque a gente colocou apenas um ovo. O que a gente vai fazer pra essa massa ficar melhor? A gente vai usar aqui água, né, Sarinha? Sim. Vai colocando água aos poucos. Essa água, ela tá em temperatura... Ambiente. É, ambiente. E vou ficar fazendo isso. Só que pra misturar, eu vou achar melhor... Eu vou tirar esse... Fuê. Esse fuê. E vou começar a misturar com o que, Sarinha? Uma colher. Isso. Aí você vai colocando de pouquinho. Isso aqui é ideal pro café da manhã, pro lanche da tarde, à noite, qualquer momento. Olha, a gente colocou aproximadamente uns 20 ml. Você vai colocando de pouquinho, tá, pessoal? Mas eu acho que aqui já foi o suficiente, né, Sarinha? Sim. Agora, por último, você mistura pra lá, mistura pra cá. E a gente vai colocar o que, Sarinha? Uma colher de fermento. Essa aqui é aquela colherzinha bem pequenininha, tá, pessoal? Aí agora é o momento que a gente vai pegar uma frigideira, porque essa receitinha é de boca de fogão, né? A gente vai fazer no fogão. Então, a gente vai pegar aqui uma frigideira, vai untar e já já a gente voltar. Então, pessoal, já peguei minha frigideira, já está aqui untada. Agora a gente vai fazer esse processo. Vai colocar aqui, ó, toda essa receitinha que a gente acabou de preparar junto com vocês. O que é que eu vou fazer agora, nesse momento? Vou pegar uma espátula, né, pra tirar esse restinho que aqui tá, pra não estragar. Vou colocar aqui na frigideira. Aí a gente vai levar pra boca do fogão. Vou deixar o fogo bem baixinho. Vou tampar. E já já a gente volta mostrando como está ficando essa delícia de receita. Então, até já, pessoal! Então, pessoal, voltando, já ficou pronto. Olha aí, meus amores, como ficou. Você fica pronto muito rápido. Você fica de olho, pois fica pronto muito rápido, tá? Você pega, assim, uma espátula, deixa cinco minutos de um lado. Aí você vê que ele já tá bem consistente. Você pega e vira de um lado pro outro, ó. O meu já está no ponto. Agora a gente vai colocar no prato para tirar um pedaço para mostrar pra vocês. Então, vamos lá, meus amores. Então, pessoal, voltando, a gente já colocou nesse prato. Agora chegou o melhor momento, né, Sarinha? Sim. A gente agora vai tirar um pedaço. Enquanto eu tiro esse pedaço, eu queria pedir o quê, Sarinha? Pra você não esquecer de deixar o seu like, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, ativar o sininho para receber as notificações, compartilhar essa receitinha nas suas redes sociais e deixar um comentário do que você achou. Isso mesmo, meus amores. E aí, então, servido, olha como ficou a consistência de pão de queijo. Olha, meus amores. Bem facinho. Dez minutinhos, ficar pronto com o cafezinho quente é tudo de bom, né, Sarinha? Sim. Então, pessoal, voltando, a gente vai mostrar aqui como rende, né, Sarinha? Sim, aí a gente colocou assim de novo, porque a gente tinha colocado um pedaço por cima do outro. Agora a gente colocou assim. Isso mesmo, pessoal. E com certeza deve estar uma delícia, né, Sarinha? Sim. E aí, meus amores, estão servidos? Então, é isso. A gente vai finalizar por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E muito obrigada por vocês assistirem esse vídeo. Muito obrigada pelo carinho de todos vocês. Que Deus abençoe a todos. Onde vai chegando esse vídeo, que o Senhor venha colocar a paz, o amor, a união em todos o coração. Um grande beijo, meus amores. Até o nosso próximo vídeo. Tchau. Tchau.